O Flávio Carvalho fez um conjunto de umas 15, 20 casas, que são casas de dois andares, algumas tem até três andares, e são casas que estão colocadas, tanto na Rocha Zezedo como na Lorena, e algumas dentro do quarteirão. E essas casas todas foram feitas já dentro do espírito daqueles conjuntos de casas que as cidades sempre tiveram. E justamente o Flávio Carvalho fez esse conjunto aí dentro de um estilo moderno. E essas casas aí são muito interessantes, tendo em vista que tem as salas no andar de baixo, e tem os dormitórios no andar de cima, que avançam um pouco, eles ficam meio em balanço. Não totalmente em balanço, porque embaixo tem a coluna, mas eles avançam em relação ao espaço interno da casa no andar de baixo. Então eles avançam na parte do jardim. Então são casas extremamente abertas, são versáteis, e que permitem que você tenha dentro desse conjunto casas que estão voltadas para a rua e casas que estão voltadas para a rua interna, para a rua dentro do quarteirão. E é um conjunto que é muito interessante para os moradores, porque eles podem estacionar os carros, as crianças podem brincar, então é uma cidade que tem quase que um espaço ao ar livre próprio. E aí